Se você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você descovei. Você escovou os dentes hoje? Você descovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha. Segundo é mobilidade. E terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe. Chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte, eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui. É a escolha do impossível. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só. Você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem o direito de fazer a escolha. Agora, você não tem o direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha, e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha, e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa, e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa aqui? Eu escolho ser sadio, e eu tenho câncer, como é que fica? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora a sua, não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de floresta para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Porque eu mudei a ecologia da floresta, passou a ser deserto. Se o indivíduo, diz eu, eu escolho ser sadio fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Então, um câncer não fica no organismo sadio. Ele vai embora, por incrível que pareça. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia. Porque no processo criativo, nós temos três fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia. Eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos ele tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia, despendida. Aí entra num processo de assimilação. É um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta, sei lá, no dia seguinte ver se nasceu a plantinha. Não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar ao microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas, que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai. Monta a segunda, cai. Monta a terceira, cai. Monta a oitava, cai. Monta a nona, anda. Monta, você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. O organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia. Quando ele está na fase da assimilação, ele diz, se eu tiver a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio, antes de começar a dar lucro, vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí, isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito. Ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então, chega uma hora que o seu cérebro satura. Você começa a tensônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então, como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando café da manhã. Eu terminei de tomar café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei no trabalho. Cheguei ao trabalho. Então, você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Na verdade, você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer a madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, se você está criando o seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que mudar, sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então, não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto, é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora seis meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca seis meses para frente, a pessoa pode ser até falecida já, não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos seis meses. E você escreve com verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta, e você leia essa carta duas vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Sucesso significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Tem gente que quer fama. Tem gente que quer dinheiro. Tem gente que quer ser um bom pai de família. Cada um quer uma coisa diferente. Então eu digo que a minha definição de trabalho é a seguinte. Sucesso é conseguir o que você quer. Seja lá o que for. O que é diferente de felicidade. Felicidade parece uma troca de palavras, mas é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, ou estar feliz, melhor dizendo, você não precisa de mais nada. Você precisa aprender a viver o aqui e agora. Mas é interessante, porque não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa em que hora for, é agora. Então a vida é um eterno aqui e agora. Aqui e agora. Se você está vivendo o aqui e o agora, não interessa o que aconteceu antes, e nem interessa o que vai acontecer depois, eu estou 100% aqui e agora, eu estou feliz nesse momento, que eu estou aqui e agora. Então felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar, isso chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer. Que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina, não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou se não, fica a vida inteira tentando e não consegue. Muitos pensam assim, mas eu não mereço. Quer dizer, essa parte do merecimento é muito importante. Você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece. Que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo não entrega mais. Então, isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, 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 morre na praia. Porque, no fim, acha que aquilo não pertence àquela pessoa. Que não merece aquilo. O emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar pra você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo, pra caminhar na tábua de uma extremidade pra outra. Grandes coisas. Você tá lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre dois postes de 15 metros de altura. E vou pedir você pra ir de um lado pro outro. É a mesma tábua. Tem a mesma largura, 40 centímetros. Tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física pra andar na tábua, você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, e eu vou cair, e eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, ó, igual tá no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê, só que não é assim. Ela vem, ó, você vai escorregar, você vai cair, aí você começa a tremer. Conclusão, de cada dez pessoas, nove não andam. Tô te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Tô mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando pra andar na tábua quando ela tá lá em cima. Porque é uma coisa você fazer, prova, no cursinho. Outra coisa, você ir pro Enem. O Enem, a tábua tá lá em cima aquele dia. Então, você pode saber um cursinho, você faz a prova, tira dez. Você vai no Enem, você é reprovado, porque lá, a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá, isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Fracasso é experiência de vida. Do ponto de vista psicológico, não existe fracasso. Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que durante, tentou dez mil vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou dez mil vezes. Ele falou, não, não, eu descobri dez mil modos que não funcionam. Até que eu descobri que funcionasse. Para ele, cada um daqueles, ele já era um a menos, e era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, cair e levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte, está preparado melhor para a vida. O que é a experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai, fica caído, aí acabou a história. Imagina uma vaca subir no morro. Você pensa que é a vaca que determina onde ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então, na hora que você soltar, ela vai para a superfície. No mesmo modo, que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então, o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente você não ser doente. Sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo o que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa quando eu digo sim é sim. Quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando, se estruturando para longo prazo. Para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém. Porque se você fizer só com a força de vontade é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois não tem mais nada. Agora se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. O único modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou o seu dia. Agora se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma. Porque está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta que com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu tiver um salame para você comer sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar. Mesmo que você goste do salame. Mas se você for cortando fatia por fatia e conversando e tomando uma cerveja ou um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim poxa, eu vou escrever um livro. É demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo. Escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase. Vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em cinco anos? Onde é que você vai estar daqui a quatro? E daqui a três? E daqui a dois? E daqui a um? E daqui a seis meses? E daqui a trinta dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a cinco anos? É só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. porque a meta vai sendo diluída. Então um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que o semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha da sua pia na cozinha sai água para onde que vai a água? Para o esgoto e o esgoto vai para o rio e o rio vai para o mar a água vai para a água não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio e amor? Para quem tem amor e dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro e sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida semelhante atrai semelhante. Então à medida que você vai fazendo isso você vai preparando essa caminhada mas tudo começa com essa estrutura psicológica quem determina onde a vaca pisa não é a vaca é a estrutura do terreno a única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil o caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica e a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente lembra-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo se você tem uma estrutura psicológica de levantar 5 da manhã se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia é um martírio não é verdade? se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia se eu pedir para você levantar às 5 da manhã vai ser um martírio para os dois porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura se a minha estrutura psicológica é de levantar 6 da manhã se eu ficar até as 8 na cama eu vou ficar chateado agora se eu tenho a estrutura psicológica de levantar 6 levantar 6 não vai ser problema nenhum não será sacrifício porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil então o que eu quero que você determine para você é o seguinte qual é o seu caminho mais fácil eu quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo em termos de saúde em termos de finanças em termos de amizade em termos de família daqui 5 daqui 10 daqui 15 daqui 20 anos porque você tem que saber quais são essas metas você manter o olho lá para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas e lembre-se de dividir para somar ou seja você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas é muito difícil você explorar um território sem um mapa não é verdade? você imaginou você viajando pelo Brasil sem ter noção do que é norte sul leste oeste imagina que você esteja a 40 minutos da sua casa e eu peço para você ir em casa buscar uma caneta que você esqueceu lá dentro da gaveta do criado e eu lhe pergunto quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa voltar aqui é de certo você diz eu tenho 40 eu tenho 40, 40, 80 uma hora e 20 mais ou menos eu faço isso eu falo tá bom então ao invés de você ir peça essa pessoa para ir e essa pessoa nunca foi na sua casa não sabe onde você mora mas você dá um endereço direitinho anota e entrega para a pessoa você acha que a pessoa vai à sua casa e volta no mesmo período de tempo? provavelmente não por quê? porque ela pode errar o bairro ela pode errar a rua ela pode errar a casa ela pode errar o quarto ela pode errar a gaveta ela pode errar a caneta porque você tem um mapa claro de como ir na sua casa e voltar porque você vai lá todo dia a pessoa que nunca foi ela não tem esse mapa é óbvio, não é? é uma coisa na vida se você tem um mapa daquilo que você quer na vida você obtém se você não tem um mapa claro na sua cabeça fica difícil leva mais tempo então é o que eu digo o seguinte primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade como é que você transforma um sonho em uma meta? primeiro você tem que sonhar a maioria já parou de sonhar já jogou a toalha acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente então primeiro você tem que sonhar aí como é que você transforma um sonho em uma meta? muito simples coloca uma data tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia provavelmente não vai acontecer na sua vida sabe por quê? porque algum dia não existe no calendário quando você diz algum dia eu vou ler esse livro quando tiver tempo o cérebro fala perfeitamente o dia que algum dia chegar nós vamos ler esse livro só que algum dia não chega algum dia eu vou abrir minha empresa você não abre nunca então o que você tem que fazer? colocar datas nos seus sonhos porque no momento que você coloca a data eu não estou garantindo que você vai realizá-los mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos mil vezes no momento que você põe data nos seus sonhos você transforma os seus sonhos em metas mas você tem que ver que tipo de meta também você pode ter meta física você sabe que nós não temos uma alma nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui então você tem que ter meta física você tem que cuidar do seu corpo mente sana o corpo sana senão não adianta porque mente e corpo é uma coisa só se você tiver com o corpo doente a sua mente vai ficar doente porque é uma coisa ligada, interligada com a outra porque tem gente também que só se preocupa com a parte física o cara que faz um indivíduo que faz musculação ele gasta oito horas por dia numa sala de musculação anda todo cheio de músculo e quando ele chega a 50 anos de idade ele entra em depressão porque todo o ego dele está na musculatura você não pode ficar só no físico também do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual Tiago Chardin o jesuíta teólogo francês tem uma frase linda ele diz o seguinte nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana significa viver num corpo significa pagar as contas do fim do mês você não pode nesse nível aqui viver só uma vida espiritual você pode ter a sua parte espiritual claro que você tem você não pode só viver a espiritualidade se você quiser viver só a espiritualidade não é nesse plano talvez depois da sua morte depois da sua transcendência depois da sua mudança de endereço cósmico você vai fazer isso 24 horas por dia tem gente que só tem meta social qual é a próxima festa? qual é a próxima festa? qual é a próxima festa? tem gente que só tem meta financeira infarto aos 40 não sabe porquê tem gente que só tem meta profissional só quer ser promovido promovido se identifica totalmente com a profissão mais nada você tirava você foi mandado embora suicida tem gente que só tem meta familiar existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest a síndrome do ninho vazio é a dona de casa a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos os filhos crescem e vão embora como nós fomos aí elas entram em profunda depressão seus filhos são muito importantes tão importantes quanto você nem mais nem menos você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta porque alguém vem e carrega a cesta você fica sem ovos você tem que ter metas mentais mas não adianta ser só meta mental não adianta você ler enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça por conhecimento não sair do lugar e você não implementar o que adianta o conhecimento sem implementação? é inútil além de você ter todas essas metas você tem que ter uma coisa mais importante do que metas que é que costura tudo isto chama-se finalidade de vida por que você está aqui? tem gente que está aqui como tubo come, bebe e vai ao banheiro come, bebe e vai ao banheiro come, bebe e vai ao banheiro tubos humanos você veio aqui para uma função mais nobre do que essa então você tem que estar sempre questionando e melhor hora de você questionar isso antes de dormir tudo o que acontece com você nos 20 minutos antes de você ir deitar e com o seu cérebro rumina a noite inteira se você assiste muita violência e vai dormir durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir você passa a noite brigado se você brigar procure fazer as pazes antes de dormir porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar vai atrapalhar o relacionamento então se você fizer uma pergunta para você mesmo durante 7 dias seguidos qual é a minha finalidade de vida e for dormir durante o sono o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta e talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho virá a resposta no momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida o universo passa a conspirar a seu favor você não tem mais problema financeiro você aumenta a sua energia a sua vitalidade segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida e você então aí vive a sua vida com essas prioridades porque você pode dividir tudo o que você tem para fazer em duas categorias urgente e importante você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante urgente e não importante importante e urgente e importante não urgente o ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgente porque aí você pode trabalhar com calma pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros e obter o que você quer na vida você está dizendo mas se eu for obter o que eu quero e o outro como é que fica? ele não vai obter o que quer? vai sim o universo é um lugar abundante feito para todo mundo ganhar aquela teoria que o Maltos tinha Thomas Maltos o economista escocês de que um dia a terra não ia produzir a quantidade de alimento necessário para a população que continua crescendo Maltos não levou em consideração a tecnologia desde 1965 não sei se você sabe disso tem mais alimento do que gente para comer no mundo nós temos um surplus nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo as pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento tem nada a ver com falta de alimento se você quiser acabar com a fome do mundo aumentando o alimento você está procurando a sua carteira onde você não perdeu o que acontece é um problema de distribuição é diferente mas o universo é para todos o universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa de explorar o seu território de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade e você tem direito de transformar os seus sonhos em metas em relação às suas 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 metas em relação às